Esse vídeo é conhecido aqui atrás, me convida para a nossa casa e tira o celular. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É... Para você, Guilherme, o que é valor, o que é valor, valoroso para você? Valor O que é de valor para você? Valor. O que é muito importante para você Que é valoroso Eita Olha, o Guilherme falou Que é a família Valoroso para ele Para você Maria Casa Casa é um bem material Olha, o conceito dela É ligado aos bens materiais E o seu, Guilherme? Cabo Cabo também Valor E o seu, Raquel O que é valoroso para você? Pensa um pouquinho Família Minha cachorra Ah, cachorrinha Meu filho, a luna Eu não sou O meu cachorro E você Rafa Espera aí Pensa um silêncio Rafa O que é valoroso para você? Pelo amor Diz Se eu não consigo Minha família Meus pais Já está aqui Também meus irmãos Também meus cinco gatos Também animais, né? Sim Legal E o seu Arthur O que é valoroso para você? Minha bicicleta Hã? É bicicleta 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 Pessoal, para algumas pessoas O que é valoroso para eles é diamante Dinheiro Geralmente está ligado a bens materiais Para algumas pessoas E a família Né? E esse conceito de valor A gente precisa aprender De uma forma muito alta Para saber Viver na sociedade Marminia Por exemplo Vou dar um exemplo aqui O professor desenhou aqui Um jogador de futebol E um pedreiro Você desenhou Neymar Neymar? Então olha lá Por que será que eu desenhei Esse jogador Esse pedreiro? Para me dar um exemplo Para vocês De uma forma que vocês entendam O conceito de valor Vamos esperar o Rafa Se arrumar na carteira Posso falar, Rafa? Tá aqui, né? Dá na boca Dá na boca Posso? Calha aí a boca Beleza Então olha só Vou perguntar aqui É Não, para o Guilherme Guilherme Na sua opinião, Guilherme Para a nossa sociedade O que é mais importante? O jogador ou o pedreiro? O pedreiro O pedreiro? Por que você acha? Porque O casal É a parte das pessoas Exatamente, pessoal Ele falou que o pedreiro É mais importante Que o jogador Mas qual que é mais valorizado? Eu acho que é o jogador de futebol Perfeito O jogador de futebol Se você olhar Pelo salário Pelo salário dele, né? Não Ele ganha bilhões Eu já fui o pedreiro O pedreiro ganha muitas vezes Menos que um professor Assim como O garim, por exemplo Quem que é mais importante? Um cantor de música Um cantor musical Ou um garim? O que é o garim? O garim é aquilo que coleta Lixo nas casas Que faz a liberdade O garim Né? O garim Agora Quem que é mais valorizado Dentro da sociedade? Quem que é mais importante Para as pessoas? O cantor O cantor É ele que é idolatrado Né? Ele que ganha bilhões Ele é famoso Por exemplo Se eu pegar E eliminar aqui, ó O jogador De futebol Da sociedade Tirar todo o jogador De futebol Da sociedade E se eu tirar Todos os pedreiros Da sociedade Quem vai fazer Mais falta? Empredeiro Hã? Empredeiro Empredeiro Por quê? Todo mundo vai ter Prontos de qualquer casa Exatamente A gente não vai ter Mais onde morar Por exemplo Tirando o jogador De futebol Tudo bem A gente leva De boa a vida, né? É Mas tirando Todos os pedreiros Quem vai construir As nossas casas Nossas escolas As delegacias Os parques Os hospitais Quem vai construir? Ninguém Ele Ou a gente Então De certa forma O pedreiro É que deveria ser o quê? Famoso Famoso? Deveria ser Valorinho Dá Isso não acontece Então o que eu quero Com essa aula, pessoal É fazer com que vocês Reflitam Sobre os valores Dentro da nossa Sociedade Vocês estão entendendo O que eu quero dizer? Que vocês Pegam e façam Comparações Com relação Às profissões Vou dar um exemplo Eu falei Com o garim Alguns anos atrás Os garim Eles fizeram greve Lá no Rio de Janeiro Já ouviu A palavra do Rio de Janeiro, né? Não E? Não Nunca ouviu A palavra do Rio de Janeiro? É um estado Só que especificamente Foi na capital E lá fizeram greve Ficaram uns dias Sem trabalhar E as praias E lá O mais famoso É as praias Virou montanhas de lixo Virou caos Então por aí Você vê a importância Dos garim Não é verdade? Sim Outro exemplo Teve outra cidade Que os policiais Fizeram greve E a bandidagem Saiu nas ruas E fizeram limpa Em tudo O povo ficou Apavorado E desesperado Os policiais Eles são valorizados? Ganham bem? Então a gente tem Vocês em especial Tem que crescer E aprender A valorizar Pessoal Pode falar Que nem você tinha falado Com o cantor E o menino Com o cantor E o garim É Se tirasse todos O garim E continuasse Só o cantor Ele não ia ajudar Ajudar Porque o garim Ia poluir Só o garim Exatamente O jogador Com certeza Ia ter medo De pegar no lixo E provavelmente Ela não vai querer Pegar na colher De pedreiro Para construir casa Então vocês entenderam Mais ou menos O que o professor Fizeram? Com relação A isso aqui É claro pessoal Que família Casa Carro Cachorrinho Bicicleta Tudo isso É importante Mas o que eu quero dizer É com relação A ética A cidadania A gente vê A sociedade Aquelas pessoas Que realmente São importantes Para a nossa vida Entendeu? Tem pessoas Que dão mais valor Dão mais valor Para um ídolo Do que para o pai Para a mãe Desrespeito Para o pai E a mãe E do lado Pessoas que estão aí Fazendo forma Na mídia Ganhando milhões Beleza? Então Pode falar Por exemplo Se tipo Professor E tudo Importante Não é Tristíssimo Tudo E ficar Sem ninguém Fazer Tudo E Poder E Também Tudo Tchau 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 Tchau